Muito bem pessoal, estamos de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo de física do primeiro ano. Hoje em especial nós vamos falar sobre o trabalho mecânico. Depois de ter enveredado pela cinemática, pela dinâmica, as leis de Newton, a gente vai mostrar mais uma vez qual a relação que ainda existe entre trabalho, potência, energia no mundo da dinâmica, no mundo do movimento de determinados cortes, determinadas massas. E sua explicação para com a relação entre a potência de determinadas máquinas ou de forças para tal movimento com a dinâmica. Tá bom? Então permaneça conosco. Vamos ver o que é que esse assunto nos proporciona. Que diga esse passagem é um assunto muito importante, tá? Então, como já falei, em assuntos anteriores a gente já estudou todas as funções horárias para com os movimentos dos corpos lá na cinemática, bem como as três leis de Newton e suas aplicações, né? Então, a partir de agora, a gente vai ver, por meio de outras grandezas físicas, como que a energia, como que a quantidade de movimento também se relaciona dentro da dinâmica, tá? Então, em particular, o nosso objeto de estudo hoje é o trabalho. Ou seja, a energia é uma grandeza escalar que está intimamente ligado ao trabalho. Eu não posso desmembrar. Nossa aula de hoje vai ser sobre trabalho, mas, de certa forma, é objeto de estudo do nosso próximo encontro, que é a energia. Para a realização de um trabalho, há gasto de energia. E vice-versa. Tá bom? Então, no dia a dia a gente usa muito essa expressão trabalho. Ah, fulano realizou um trabalho. Ah, eu tenho até um trabalho para fazer, inclusive no meio educacional, né? Então, como que a gente vê isso no mundo da física? Preste bem atenção. Uma pessoa, ao subir a escada, ela realiza o trabalho? Ela tem gasto de energia? Tem. Portanto, fisicamente, ela está realizando o trabalho, tá? Ela está levando um corpo a um determinado patamar, tá? Para isso, ela gasta energia. Um operário, usando uma maquinaria para elevar um peso a uma determinada altura, realiza o trabalho? Sim. É um nome específico para esse tipo de trabalho. Vai ser o trabalho da força peso, tá bom? Vamos usar mais um exemplo. A dona de casa, a agricultura, né? Ao realizar suas atividades do dia a dia, seja doméstica, seja da agricultura familiar, por exemplo, ela realiza trabalho? Sem sombra de dúvida, né? Ela demanda um gasto de energia para a execução de uma ação, tá bom? Então, vamos lá. Então, trabalho de uma força, a gente tem que interpretar, da seguinte maneira. É toda a quantidade de energia que faz ser transferida ou que faz ser transformada através de uma força. Portanto, o trabalho realizado por uma força, né? O trabalho realizado por uma força é toda e qualquer energia que se transfere, que se transforma, né? Através dessa força. Se eu utilizei uma força para mover um objeto de um lugar para outro, eu realizei trabalho. Se eu movi uma força, se eu realizei, empreguei um gasto de energia para carregar a minha massa de um nível a outro, em um patamar vertical, num prédio, eu realizei trabalho. Tá certo? Agora, há um conceito que às vezes não fica bem compreendido na cabeça do aluno, é quando ele percebe todas as variáveis que influenciam no trabalho, mas não consegue diferenciar de outras situações do dia a dia. Vamos já ver uma situação, tá? Deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser para vocês compreenderem. Imagine aqui um bloco, tá? E que ele precisa ser deslocado, na verdade, ele foi deslocado a uma distância D e ele se encontra nessa outra posição. Ele foi deslocado, né? Por essa força que é paralela ao deslocamento. Mas nem sempre ou nunca foi assim, né? Antigamente, os egípcios pegavam seus blocos, né? De construção das pirâmides e puxavam inclinado, né? Puxavam por cima do ombro, tá? E essa força, ela é maior ou é menor? Já já a gente vai ver que essa força se torna mais amena, se torna menor do que aquela força diretamente paralela ao deslocamento, tá? Porque essa angulação permite, né, um ganho nessa realização de trabalho. Agora vamos ver como que isso é possível. Quais as forças que aqui, na verdade, quais as variáveis que aqui, na verdade, do nosso desenho, da nossa figura, a gente já relaciona para o cálculo do trabalho. Então, para uma força constante, o trabalho tem por definição a seguinte forma. Trabalho de uma força, a gente vai usar essa letra grega, tau, tá? Parece metade do pi, né? Trabalho da força, de uma força é força que causa deslocamento multiplicado pela angulação. Ora, se ele aplicar uma força paralela ao plano, essa angulação não existe, é zero, né? E quanto é o cosseno de zero? É um. Então, fica só trabalho igual a F vezes D. Trabalho é foda, né? Às vezes a gente usa essa expressão, o pessoal aprende mais rápido. É força vezes deslocamento. Mas quando essa força não é aplicada paralela ao deslocamento, ah, aí eu vou precisar usar o cosseno desse ângulo. Geralmente, se for ângulos conhecidos nossos, como 30, 45, 60, você até já sabe utilizar esses valores. Mas ainda assim, a questão pode trazer para você substituir, tá? Então, esse trabalho pode ser positivo, quando ele é um trabalho motor, um trabalho mecânico, tá? Mas ele também pode ser um trabalho negativo. Quando, Edson? Quando eu gasto uma certa quantidade de energia, eu realizo um trabalho, mas foi insuficiente para colocar o corpo em movimento. Por exemplo, para colocar o corpo, alguém está tentando subir uma rampa, empurrando um objeto muito pesado, tipo um móvel, uma geladeira, e ele não consegue, do nada o móvel vem voltando sobre ele. Então, a gente disse que quem ganhou aí foi a resistência do objeto para com a força aplicada do operário. Então, a gente chama isso de trabalho resistente, um trabalho negativo. Então, até agora, eu te expliquei que existe o trabalho positivo, que é o trabalho motor, aquele que realmente a força vai causar motricidade ao objeto, e o trabalho negativo, que é o trabalho resistente. Quando a força perde, quando o trabalho dessa força perde para a resistência do objeto. Tá ok? Já já vou te explicar quanto que o trabalho é duro. Vamos lembrar, força no sistema internacional é dada em newtons. Acabamos de ver isso nas leis de Newton, né? E deslocamento é dado em metros. Cosseno é uma grandeza dimensional, ela não é dada em nenhuma dessas medidas, né? Vocês sabem. Portanto, o trabalho vai ser o quê? Vai ser newton vezes metro. E newton vezes metro vai derivar uma unidade física muito importante para um estudioso dessa área, que é joule. Tá? Então, algumas pessoas chamam de joule, mas a pronúncia correta é joule. Então, o trabalho é dado em newton vezes metro, ou mesmo que joule. Ok? Tanto aqui. Newton vezes metro, ou joule. Ou joule, como alguns chamam. Tá bom? Uma observação importante. Tá? Quando é que a força vezes o cosseno vai dar simplesmente a força de tração? Quando esse cosseno é 1, né? Quando o resultado é 1. Ou seja, quando o ângulo é nulo. Quando o ângulo forma zero graus com o deslocamento. Ou seja, quando a força é aplicada paralela ao deslocamento. Tudo bem? Muito bem. Então, se essa força agora não for constante, se ela for uma força variável, se no meio do caminho, né, eu quero andar mais rápido com o objeto que eu estou empurrando, eu aplico uma força diferente, uma força variável. Então, como que eu vou precisar calcular isso? A partir de um gráfico. Tá? Então, presta bem atenção. Força está diretamente ligado a esses deslocamentos. Se minha força agora não é constante, se ela fosse constante, eu teria aqui um gráfico de uma reta. Tá? Eu teria uma reta crescente. Para uma força motora. Eu teria uma reta decrescente. Para uma força resistente. Tá? Mas quando ela é variável, ou seja, quando ela muda, então ela pode assumir esse comportamento assim, irregular. Mas o que na verdade eu quero discutir com vocês é que a área sob esse gráfico sempre vai ser para nós o trabalho. Tá? Então, a área sob o gráfico, ou seja, força vezes deslocamento, sempre para nós numericamente será o trabalho. Então, quando vocês pegarem questões que envolvem gráficos, basta substituir essa informação, né? Se for acima de zero, trabalho positivo, trabalho motor. Se esse gráfico se encontrar abaixo de zero, é um trabalho negativo, ou seja, um trabalho resistente. Tá bom? Muito bem. O que seria a força, o trabalho da força peso e o trabalho da força elástica? Da força elástica, a gente até já conhece um pouco porque a gente estudou que força elástica é uma das forças da dinâmica, né? Então, calcular o trabalho da força elástica é tranquilo. Vamos também calcular o trabalho da força peso que também é muito semelhante ao que a gente já estudou, tá? Então, entre as diferenças forças que podem agir no corpo, duas que vão merecer a atenção nossa é o trabalho da força peso e o trabalho da força elástica, né? Qual o trabalho que a gente exerce ao colocar um objeto sobre determinado armário, sobre determinada elevação? Ora, nós estamos pegando a massa, nós estamos lutando contra a ação da gravidade para vencer um obstáculo que é uma altura. Então, só eu mencionar essas grandezas para vocês, eu já estou te dando o trabalho da força peso. Massa vezes a ação da gravidade vezes o desnível vertical, que é a altura, tá bom? E já já a gente vai mencionar a força elástica. Então, lembra, a força peso, o módulo dela é o quê? Peso igual a M vezes G. A direção da força peso sempre é vertical, né? E o sentido? A força peso sempre tem sentido para baixo, para o centro da Terra, não é isso? Agora, vamos falar da força elástica. Qual o módulo da força elástica, lembra? A força elástica é uma constante elástica, né? Que isso depende da constituição do material, vezes X, que é a deformação da mola. Qual é a direção da força elástica? Sempre vai coincidir com a direção de que a mola foi deformada, tá? E o sentido? O sentido é de que o corpo preso à mola vai fazer com que o movimento vai se dar oposto a essa deformação. Como é? Se eu pressiono uma mola, né? Comprimindo ela, na hora que eu deixar ela livre disso, ela vai jogar a minha mão para o sentido oposto a essa deformação, tá? Então, tem como eu mensurar o trabalho realizado tanto pela força peso quanto pela força elástica? Tem sim. Vamos ver isso agora, tá bom? Então, vamos lá. Trabalho da força peso. Preste bem atenção. Para um corpo que está descendo, independentemente do caminho, imagine aí, você descer um prédio por a escada ou por o elevador. Independente disso, a fórmula é essa. Aqui é a generalização, porque você pode ter determinadas alturas diferentes, né? Mas, ao grosso modo, o que nos importa é isso. Um corpo descendo, ou seja, a favor da ação da gravidade, então, o trabalho é positivo, né? Então, o trabalho da força peso é o próprio peso vezes a altura. Ora, mas quem é o peso? Massa vezes gravidade. Então, lembra? O trabalho da força peso é M vezes G vezes H. Acabou. É apenas isso. Tá bom? Só para vocês entenderem, esse desenho é, independente do caminho que você escolher, se alguém sair de um nível para outro, se alguém descer de elevador, se alguém descer de escada, ou se alguém descer pulando, dependendo dessa altura, o trabalho é o mesmo. Não esqueça disso. Por que, Edson? Porque o trabalho é o mesmo. Ora, é a mesma massa sujeita à mesma ação da gravidade percorrendo a mesma altura. Edson, e eu nem imaginava que eu existia trabalho, gasto de energia descendo no elevador. É, alguém vai fazer isso por você. No caso, é a maquinaria elevador, tá? Mas o gasto de energia é o mesmo. Tá bom? Se você subir uma escada, se você subir através de um elevador, se você subir de qualquer outro meio. Tranquilo? Independente do caminho escolhido. Muito bem. Agora, só pra você chegar a essa conclusão junto comigo. Olha, se o que importa é a altura, é esse desnível vertical, porque a minha massa e a minha gravidade é o mesmo, eu te pergunto, e se você não descer nenhum nível? Se você tá aí no primeiro andar, se você tá assistindo a aula aí no seu primeiro andar, e você sai do seu quarto e vai ao quarto dos seus pais, ou vai ao banheiro, no mesmo andar, eu te pergunto, você realizou o trabalho, em especial o trabalho da força de peso? Pense aí comigo. Não, né? Você não variou sua altura vertical, sua posição, você nem subiu um nível, nem desceu o outro, você andou na horizontal. Então, se não houver variação de altura, não haverá trabalho. É a explicação que nós temos para o trabalho nulo, tá? Quando o deslocamento, ele é perpendicular, por exemplo, à força aplicada, a gente diz que esse trabalho é nulo. Ou seja, quando não há variação de altura. Por que que agora apareceu um menosinho aqui, hein, pessoal? Porque esse trabalho, ele é positivo quando o objeto desce a favor da ação da gravidade, e ele é negativo quando ele sobe contrária a ação da gravidade. Tá certo? Então, o trabalho negativo é do dia a dia. Ora, pegar um objeto para colocar em cima de um determinado armário, em cima da geladeira, isso é um trabalho negativo. Porque você está indo contrária a ação da gravidade. Negativo no sentido de que ele ganha essa energia e você perde essa energia. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, tá aí, o que eu estou acabando de falar, né? O trabalho da força peso é positivo quando o corpo desce a favor da ação da gravidade e é negativo quando ele sobe contrária a ação da gravidade. Tá bom? Muito bem. Agora, falando do trabalho da força elástica. Lembra? Qual é a fórmula da força elástica? A força elástica depende diretamente da deformação, né? Vamos ver isso no gráfico. Preste bem atenção nisso, ó. A força elástica está aqui desse lado, está aqui a deformação. A deformação é X, certo? A força elástica é K vezes X. Você viu já hoje na nossa videoaula que a área abaixo do gráfico vai me dar sempre o trabalho, né? Ora, mas e que figura geométrica formou? Um triângulo? Então, como que se calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Portanto, se eu pegar X multiplicar pela altura que é KX e dividir por 2 vai dar pra gente né? De acordo com a lei de Hooke, né? Ó, está aqui o cálculo que eu estou mencionando com vocês. Base vezes altura dividido por 2. Então, vai dar a fórmula do trabalho da força elástica, tá? Não confunda. Força elástica é K vezes X. A gente fez muito isso nas aplicações da lei de Newton, tá? Agora, o trabalho da força elástica que é a área sob o gráfico só lembrar a área sobre o gráfico foi um triângulo é só calcular a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Ou seja, K vezes X ao quadrado sobre 2. Lembrando que trabalho é dado em de ou Newton vezes metro o K é Newton por metro e o X é metro. Tranquilo, pessoal? Já já a gente vai ver uns exemplos, tá? Vamos para as considerações finais tanto o trabalho da força peso quanto o trabalho da força elástica eles não dependem da trajetória vocês viram isso, né? Não dependem do caminho se alguém subiu pela escada ou se subiu de elevador a gente sabe que isso é algo constante e isso só é possível graças a força de conservação ou seja a conservação da energia aquela famosa teoria de Antoine Lavoisier de que na natureza nada se cria nada se destrói tudo se conserva ou se transforma então aqui ela é muito mais presente do que nunca tá? esses objetos não dependem da trajetória exatamente porque essas forças são conservativas já já depois de alguns encontros vocês vão perceber que eu vou sempre poder converter uma energia em outra um trabalho em outro por quê? porque essas forças são conservativas agora quando eu considerar o atrito que é algo que impede o movimento aí deixa de termos forças que se conservam para forças que se dissipam né? por exemplo a força de atrito é uma força dissipativa né? ela diminui o movimento tranquilo pessoal? pois muito bem então teorema do trabalho e energia eu vou mencionar ele no nosso próximo encontro depois que eu explicar a energia tá bom? então para a gente encerrar a nossa aula vamos fazer alguns exemplos para você compreender melhor então tá aqui uma pessoa tá arrastando desse bloco e a pessoa pode arrastar de duas maneiras preste bem atenção para você ver isso no dia a dia em qual das duas situações o cara realiza mais trabalho vamos ver se você lembra o cara tá aplicando essa força em D paralela ao chão paralela ao chão o cosseno disso é 1 ou seja é o maior trabalho possível porque o cosseno aqui é máximo é 1 né? força vezes deslocamento vezes o cosseno que é 1 agora quando o cara aplica uma força assim ó pode ser assim como podia ser subindo né? se fosse pra frente da caixa puxasse isso por um acordo sobre o ombro então ah! vai formar um ângulo com a base se vai formar um ângulo com a base o cosseno de qualquer ângulo desse vai ser menor que 1 então imagine eu pegar a força dele multiplicar pelo deslocamento que ele vai alcançar e multiplicar por uma medida menor que 1 esse resultado só pode dar né? menor do que esse resultado porque aqui eu ia multiplicar pelo cosseno máximo que era 1 e aqui eu ia multiplicar por um decimal menor que 1 então esse resultado passa a ser bem menor você consegue compreender comigo isso? portanto o trabalho realizado em A é menor do que em B tá bom? item C vamos pra frente um bloco de 2 kg é puxado com uma velocidade constante por uma distância de 4 metros num piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 N fazendo um ângulo de 60 graus olha que questão bacana aqui a gente vai usar a fórmula do trabalho né? dessa força sabendo que o cosseno de 60 é 0,5 e que o seno de 60 é 0,86 qual foi o trabalho executado por essa corda sobre o bloco? muito fácil hein gente? trabalho é foda e cossa né? ou seja o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno tá? força é 7 N deslocamento foi 4 metros e o cosseno é de 60 graus então 4 vezes 7 é 28 o cosseno de 60 é 0,5 portanto quanto é metade de 28 14 o trabalho dessa força é de 14 Jou e tem A tranquilo? muito fácil né? preste atenção nesse próximo exemplo ver se vocês estão lembrados do que a gente comentou na nossa aula 3 corpos idênticos de massa M estão se deslocando entre 2 níveis como mostra a figura estão saindo todos do mesmo patamar cuidado a impressão que dá é que A e B estão mais baixos do que C mas não eles estão no mesmo patamar e vão chegar aqui embaixo a um outro patamar só que cada um escolheu um caminho diferente a descer A vai descer livremente como se fosse em queda livre B vai deslizar sobre A B aqui sobre um tobogã e C vai descer por uma rampa tá? tendo desprezível todas as forças dissipativas quais seriam o atrito e a resistência com A tá bom? então com relação ao trabalho ó informação o trabalho também pode ser usado por essa letra seja Tau seja W tá bom? então o trabalho mecânico realizado por a força peso nos 3 corpos são iguais? são diferentes? quem é maior do que quem? quem é menor do que quem? puxa aí na tua memória o trabalho depende da trajetória? não, né? qualquer um pode escolher seu trajeto pra chegar embaixo o trabalho será o mesmo o gasto de energia será né o mesmo tá bom? portanto a alternativa correta é item D trabalho de C igual ao trabalho de B que por sua vez é igual ao trabalho de A pra você que tá chegando agora no vídeo lembre eles estão partindo de um nível igual e estão chegando a um outro nível tá bom? o que importa é a altura já que eles são idênticos portanto item correto item D tá? vamos a mais um exemplo olha que questão interessante agora envolvendo o gráfico um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta sobre uma mesa lisa em posição horizontal por que uma mesa lisa? pra desconsiderar as forças dissipativas tá? sobre a ação de uma força variável é tão provável que é variável que ele aumenta a força ele mantém constante ele diminui a força diminui, diminui aumenta de novo entendeu? na mesma direção do movimento conforme mostra o gráfico olha a pergunta qual o trabalho realizado pela força quando o bloco parte da origem e chega até 6 metros de distância? olha que questão interessante você percebe que aqui formou uma figura não foi? que figura é essa? um trapézio? por que o senhor está lembrando disso Edson? porque a gente já mencionou na nossa aula que calcular o trabalho de uma figura o trabalho de uma força quando se tem um gráfico é só fazer a área dessa figura geométrica só que na verdade aqui nós temos duas uma acima de zero que vai gerar pra gente um trabalho motor um trabalho positivo e uma abaixo de zero que vai gerar pra nós um trabalho resistente ou seja um trabalho negativo moral da história o bloco só vai sair de zero e chegar a 6 porque provavelmente esse trabalho tem que ser maior do que esse porque esse valor tem que na diferença superar esse vocês entenderam? vou fazer o cálculo daqui vou fazer o cálculo daqui e depois vou subtrair com certeza não pode dar zero Edson? não pode dar zero porque senão o objeto não tinha saído do lugar a não ser que ele não tivesse mudado sua variação vertical se fosse apenas horizontal tudo bem? então tá aí a resposta trabalho é numericamente igual a área vamos pra primeira área que é um trapézio como é calculado o trapézio? base maior mais base menor vezes altura dividido por 2 então a base maior é 3 tá aqui embaixo mais a base menor que é 1 tá aqui em cima vezes a altura que é 2 tá aqui dividido por 2 ficou muito fácil a conta eu cancelo esse 2 com esse 2 daqui fica 3 mais 1 4 então o trabalho motor pra essa força foi de 4 jou agora vamos pro trabalho resistente trabalho que é nulo perdão que é menor que 0 que figura geométrica é essa minha gente? é um triângulo então é só fazer base vezes altura e dividir por 2 então tá aqui base vezes altura dividido por 2 de 3 pra 5 a base é 2 a altura menos 2 mas absolutamente a gente só pega esse valor positivo dá 2 então 2 vezes 2 é 4 dividido por 2 dá 2 2 jou então 4 positivo eu vou tirar 2 que é negativo que é um trabalho resistente vai resultar pra gente o trabalho verdadeiro da força então o trabalho pra nós 2 jou ou seja item E tranquilo? que questão bacana né? muito bem vamos a nossa penúltima durante a aula de educação física ao realizar um exercício um aluno levanta verticalmente o peso com sua mão mantendo durante o movimento a velocidade constante vocês vão entender no futuro porque é importante essa velocidade ser mencionada se é constante ou não então pode-se afirmar que o trabalho realizado por esse aluno foi se ele tá pegando um peso é o trabalho da força peso e ele tá subindo contra a ação da gravidade sem nem olhar para as alternativas que conclusão chega ele tá subindo contra a ação da gravidade se a força dele não fosse tanta o peso puxava o objeto pra baixo né? mas como ele consegue superar ele está vencendo a gravidade pra erguer essa massa portanto esse trabalho é positivo ou negativo? é negativo né? então tá aqui ó é negativo pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção que é vertical né? a da ação da gravidade porém tem sentido oposto ao do movimento tá? a força peso puxa pra baixo e o movimento tá sendo pra cima deu pra entender? tranquilão né? esse exemplo muito bem vamos ao nosso último de hoje tá? no final do de a gente ter estudado o trabalho energia e potência nós vamos ter uma aula só de resolução de questões tá? quando uma pessoa de 70 kg sobre 2 metros numa escada ou seja a altura toda da escada é de 2 metros tá? ele realiza né? um trabalho cuja ordem de grandeza é de quanto? ele tá pedindo a resposta final? não ele só quer saber assim esse número desse trabalho realizado por essa pessoa é tão grande que é da ordem de quanto? isso evoca a gente um conteúdo que a gente viu lá no início do ano né? use a gravidade 10 então o que é muito fácil que é o trabalho da força peso né? massa vezes gravidade vezes altura portanto vamos lá trabalho da força peso é peso vezes altura ou seja massa vezes gravidade vezes altura portanto 70 vezes 10 da gravidade vezes 2 metros que é a altura toda da escada ele poderia ter dado só a altura de cada degrau? poderia poderia ter pedido a quantidade de energia de trabalho gasto pra ele pra subir 5 degraus? poderia 10 degraus? poderia tá? então muita atenção nisso 70 vezes 10 700 vezes 2 1400 Joe pronto minha gente aqui já seria a resposta inclusive eu poderia até aproveitar e escrever essa resposta nesse formato não poderia? como passou de mil né? 1,4 vezes 10 a terceira Joe na física 10 a terceira que é mil a gente pode substituir por um prefixo muito conhecido que a gente usa até sem nem se tocar é o quilo a expressão quilo né? 70 kg é 70 vezes mil gramas portanto 1,4 vezes 10 a terceira Joe é a mesma coisa que 1,4 quilo Joe tá bom? não esqueça disso dessa dica 10 a terceira é quilo tá? bom mas por que é que na verdade a gente escreveu isso em anotação científica? porque a questão quer que a gente dê a resposta em ordem de grandeza ou seja esse número é tão grande que ele é da ordem de quanto? vamos ver se a gente recorda? eu olho pra esse número eu percebo que ele é menor que 3,16 não sei se vocês sabem onde é que vem isso mas se recorda que é a raiz de 10 né? então se 3,16 é menor que perdão se 1,4 ele é menor que 3,16 a ordem de grandeza é o próprio valor que está aqui mas se fosse maior a gente acrescentava 1 expoente aqui e ia pra 10,4 mas não foi o caso né? então esse número ele é tão grande que ele é próximo de quanto? ele é próximo de mil ele é da ordem de mil tá? seria a nossa resposta correta item C tudo bem pessoal? eu quero agradecer a sua paciência a sua atenção sua audiência até agora se você ainda está inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal né? semanalmente a gente tem novidades tá? agora é você aluno do primeiro ano da escola em ABC você vai lá no TD e tenta resolver as suas questões põe em prática o que você aprendeu hoje sobre trabalho mecânico um abraço e até mais